Isso também foi ideia sua? Ué, você não gostou? Não. E diz pra sua representada deixar em paz eu e a Carmin. Não quero que fiquem nos usando pra ganhar likes. Tiago, nós somos amigos há mil anos. Estamos só nós dois aqui, sozinhos, sem desconfiança. Pra mim, pode dizer a verdade. Tá com medo da Ana voltar a sentir alguma coisa por ele? É, devia contar pra todo mundo o que é a cobra. Assim ele não teria mais esse poder. E assim você o perdoaria? É, mas hoje, não sei, tá com brilho especial. Vai sair? Não fica mal por causa do pai, não vale a pena. Eu tô cansado desses joguinhos. E eu não acredito que ele tá com a Mara. O papai é pior do que você pensa, Alex. Do que tá falando? Por culpa dele eu briguei com o Manuel. Ele... me obrigou a mentir. Como? Me obrigou a mentir... sobre o acidente. O que aconteceu no acidente? Transcrição e Legendas Pedro Negri